Música Aimei, nome da corporação, com farra musical Alexandre Pitecute, Silvia, Fambari, categoria, musical com recursos, da alfa de fundação, 1º de 10 de 2013, endereço, rua Fernão de Ataíde, cidade, Nazaré Bahia, presidente, Rita Oliveira, regente, Henrique Nogueira, instrutor de uma unida, Rita de Grácia, repertório, 10 passito, a hora é agora, histórico, campeã maiana em 2016, pela Lick Mamba, mensagem, acreditamos no rima, educação pela música, com vocês, para vocês, na sua participação especial, com o Mami! Música 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 Obrigado. 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 Amém. 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 Amém.